Eu era pequenina, mas eu lembro que a minha avó já me punha sentada de pé, aliás, no banquinho, para lhe ajudar a escolher o feijão. Criei o projeto Três Sorrisos. Não faço dietas, eu como de tudo, eu adoro comer. Filhinhos, quantos anos tem? Olha, o pequenino tem um ano, o mais velho tem 20 anos. E como é que eu consigo aconselhar tantas profissões? Quando não dá, digo mesmo que não vai dar. Não, 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 para tudo, nem falar disso. Ele que nem ouça essa parte.